Olha, galera, aconteceu uma parada bem bizarra hoje que eu precisava compartilhar com vocês, tá? Tava eu lá de boa na lagoa, aproveitando esse maravilhoso sol aí de rachar qualquer pele humana, tá ligado? E aí eu decidi jogar o lixo. Só que quando eu desci pra jogar o lixo aqui do prédio, eu achei uma sacola com o meu nome e tava esse CD dentro. A sacola tava cheia de bosta. Então, por motivos óbvios, eu não vou conseguir mostrar pra vocês porque eu deixei lá, só trouxe o CD. E dentro da sacola tinha um papel e nesse papel estava escrito Friday Night Funkin PC Port. Eu acho que isso é um bom sinal, né? Eu acho que tem coisa boa pela frente, né, senhoras e senhores? Então, neste exato momento, galera, eu estou prestes a verificar aqui o que diabos tem neste CD mal assombrado de Friday Night Funkin' Porque afinal de contas, se tem PC Port no nome, eu sei que é mal assombrado. E se tá numa sacola de bosta, bom, eu sei que vale a pena ser jogado, né? Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, já aproveitem este momento aqui no começo do vídeo Pra se inscreverem no canal se vocês não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade E deixem o like nesse vídeo também pra vocês ajudarem Para que ele chegue a mais pessoas e cada vez mais gente possa aproveitar deste maravilhoso game que estamos prestes a ver, tá bom? Sem mais enrolação, senhoras e senhores, preparem aí os seus Playstations E vamos partir aqui direto pro que interessa Meu santo cristo, velho, que diabos que a gente se meteu aqui Vamos lá, então, galera Hazel Flixel, definitivamente tá numa qualidade bem bacana Não tá nem um pouco estourado esse esp... Ok, mod de Friday Night Funkin' familiar, né, afinal de contas Nossa senhora, estouradaço games, velho Ok, parece normal A Gunford no radinho O Beatbox Perdão, desculpa, eu me empolgo toda vez que eu explico essa música retrô aqui de um jogo que nunca vai sair, tá ligado? Enfim, Friday Night Funkin' World Será que esse World tem alguma correlação com o mundo Que vai desabar a partir do momento que a gente tá playing esse game? Não sei, vamos descobrir Aprete Start Ok, eu tenho uma seleção de personagem? Ah, eu tenho que apertar espaço de novo Ok, maravilha Eu achei que eu podia selecionar o personagem Prática de rap do Boyfriend Aperte as setas direcionais para praticar rap Ok Dito feito Vamos tocar um Beatboxing aqui, senhoras e senhores Let's go Ok Tem um microfone aqui Sim, meu consagrado E a musiquinha tá tocando E você não tá cantando Cadê? Achei que a Gunford ia começar a cantar e ele também, velho Enfim, vamos apertar a barra de espaço Isso parece ser perfeito para cantar um rap morfético, velho Ah, não, não é possível, cara Não é possível Jogo, não faz isso comigo, por favor Não faz isso comigo Não me faz rir, cara Porque eu ainda tô me recuperando uma gripe E eu não posso perder a voz, cara Vamos lá, então É redbluehug.exe Daqui a pouco eles vão transformar isso aqui Num personagem jogável no Project Playtime, tá? Vou tentar fazer a voz dele Olá Mas o que... O que você é? Ai! Nossa, tá muito alta esta bosta Eu sou o dono do Friday Night Funk agora Pô, graças a Deus, né? Pelo menos vai mudar um pouco Ok, ainda bem que eu tinha baixado Pirataria não é funk Para mais informações, visite ito.suport Essa é uma cópia pirata de Friday Night Funk World Pirataria é um crime sério que pode resultar em 10 anos de cadeia Para escapar de qualquer denúncia Remova o disco do computador e reporte as autoridades imediatamente Não seja como o Lemon Demon ou os piratas, né? Caraca! Foi o tempo certinho Deu ler Vou tirar isso aqui Levante! Ex-boyfriend Pronto, tirei o CD Tá bom pra você? É hora de mostrar a eles, misericórdia Na verdade era o contrário, né? O certo era não mostrar Hexel Flicklers O jogo foi hackeado E o CD nem tá mais nele Olha que bacana, cara E aí? Friday Night Funk Faction Putz grila, gente Nossa senhora Isso aqui tá... Tá daquele jeito Tá daquele jeito, mano Agora sim Friday Night Funk em PCPort.exe Agora o jogo começou de verdade Agora a gente vai poder cantar um rapzinho frenético gostoso, meus consagrados Então vamos lá Nossa, tudo vermelho aqui Ah, o Boyfriend.exe já virou um xzão aqui, né? Já abriu, virou um membro do X-Men já, cara Ok, vamos continuar Será que eu vou controlar a Girlfriend? É a Girlfriend Girlfriend, boombox vibes de caixa de som, né? Clique no som que você quer ouvir Desgraça Sem escapatória Não tem como ter... Parabéns Bacana É uma criança de 10 anos falando baixo pra mãe não ouvir, velho Erro Não pode achar o boombox Não pode achar a música Ah, então vai se lascar, meu nobre Vai se catar, tá ligado? Vou fazer o quê? Vou chorar Engoliu Ele comeu a Girlfriend Comeu mesmo Rap battles always make you die Eu não posso rir, cara Batalha de rap sempre faz você morrer Aí eu já concordo Aí eu concordo Gente O jogo tá bizarro Friday Night Funk em PCPort.gz E a Gunfish Ela tá com um probleminha no pescoço, galera O pescocinho tá meio torto Tá meio tortão pra esquerda Ou direita Depende do que ângulo que você olha, velho Tá bonita? Só tem que dar um tapa nesse pescoço aí Pra ficar bacana Pra ficar pro lado, velho Bom, ela já é um demônio Então não precisou mudar muita coisa, tá ligado? Já é vermelho, cabelo vermelho, tudo vermelho Vamos agora de pico Pico, pico Ai! Caraca, desgra... Pico? Eu? Quem tem o pico? Eu sou o pico E você, quem é? Olhos vermelhos Diálogos Tops, gente Diálogos sensacionais aqui Vamos jogar um jogo De novo, Sonic.z E que jogo você quer jogar, cara? Ai, meu Deus do céu Gente Vocês tão vendo o que eu tô vendo? Cês... Cês tão vendo ali embaixo? Cês não tão? Não tão? Como não? É um insert da loja, cara É um insert da loja, velho Galera, rapidamente Eu vou interromper essa gameplay de alto nível Só pra notificar vocês Que a loja do canal Tá com até 50% de desconto Em muitos produtos Então se você quiser dar uma conferida Tem produto relacionado a Friday Night Funk Inclusive Estou usando um agora, senhoras e senhores Então vai dar uma conferida Que é só essa semana Eu vou aproveitar essa semana Pra dar essa notificação Vira e mexa a galera e pergunta Ué Mas e os produtos? Quanto que é a próxima promoção? Tô avisando agora Então corre lá Vai dar uma conferida Link na descrição E comentário fixado Vamos continuar aqui Merchan foi feito Na melhor hora possível, velho Pico! Oi O que você precisa, meu nobre? O que está acontecendo aqui? Eu? Eu tô falando com ele? Achei que era o Pico falando Talvez tenha um apocalipse Ponto Onde está a girlfriend? Tá no seu cu Infelizmente ela está desapare... Ele só sorriu Ah, ele pisou nele E ele ficou sem rosto O que aconteceu com o rosto dele? Você arrancou? Nossa Desculpe, Pico Rappers que atiram na escola Não são meu tipo Referência ao jogo do Pico Uau Assustador demais Sensacional, galera Sensacional Deveria ter deixado no saco de bosta Que eu achei Ainda não estou satisfeito Problema seu, velho O antivírus vai passar E vai dar um jeito em você Porém eu preciso de alguém Que tenha um microfone Tá aqui! Tem aqui! Eu preciso de alguém Que gosta de batalha de rap Eu Eu preciso de alguém Que é forte o suficiente Eu Bem, a verdade é Eu não tenho olho É? Ah, ele tem sim Ele tá fechado Você, se alguém jura Nossa, que Que emoção Tô me sentindo honrado, cara Você deveria ter deixado o jogo E acabou Eu deveria ter deixado o jogo mesmo Deixado na lixeira! Galera, preciso de uma palma de salvas Bem forte pra vocês Uma palma de salvas Não é uma salva de palmas Não, é uma palma de salvas Porque esse definitivamente Foi o pior jogo Que eu joguei na década, tá? Conseguiu superar O Gumball.exe Porque lá pelo menos Eu controlava Eu fazia alguma coisa Eu não só interagia Por meio de cutscene E ninguém cantou rap Propaganda enganosa Vou entrar com o processo, tá ligado? Gente Jogo ruim Horrível Horripilante Eu faço um desafio Nenhum jogo Que eu jogar em 2023 Vai superar Essa anomalia Se isso fosse um trabalho De escola A professora ia me expulsar Da escola De depois de ver isso aqui Se isso fosse um trabalho De faculdade Eu ia regredir pra quinta série Ai, mas enfim Senhoras e senhores Eu honestamente Não sei o que eu poderia Esperar disso aqui, tá? Friday Night Funk Em PC Port Queime o CD Antes que ele arruine As suas almas, tá ligado? Bom Eu vou me despedindo por aqui Galera, novamente Se você curtiu esse vídeo Aproveita pra se inscrever No canal Se você não é inscrito Deixa um like no vídeo também Pra dar aquela consagrada marota Afinal de contas O jogo foi muito bom O jogo foi fantástico O jogo foi sensacional Vai aparecer No Game of the Year Deste ano Com o anúncio Da sequência, tá? E muito obrigado Para todos os membros Do canal Que estão passando Agora na tela Muito obrigado De coração Pela paciência Espero que vocês tenham apreciado Cada segundo desse game E com isso Eu vou me despedindo Por aqui, galera Um beijo pra vocês É nóis Falou Tchau